O que eu gostei aqui foi do sistema que você fez para manter limpo aqui, né? As galinhas. Essa aí é a minha... Mas aí você pensou mesmo, viu, em outro lugar? Eu não pensei, né? Você pensei que vou criar elas aí, mas eu não pensei que elas iam fazer isso. Até agora eu estou deixando elas para lá para recuperar um pouco a... O verde aqui, né? Então a galinha... Falaram muito de... Agora eu estou tratando elas com milho lá até que começou a nascer, ó. Aí deixar a caixa um pouco. Eles arrancam tudo, né? Senão eles arrancam tudo, acaba, né? Isso aqui eu roçava, carpia, roçava, né? Depois nunca mais precisei gastar um litro de gasolina aí para roçar. Você só secou em volta para elas não fugirem? É, na cerca também nem precisou porque já fazia parte da cobertura aí, né? Mas me falam muito em galinhas, né? Aí eu pensei, não, vai acabar com o quintal, mas no seu caso aqui foi muito bom. É, aí eu tenho ovo, tenho a carne da galinha, tem tudo, né? E ainda vendo bastante. É, ajuda em tudo. Então até uma... Olha aí o outro ali, ó. Ganso. É, os gansos também. Esse aí já é chamado de ganso carpidouro. Então é a ideia aí para o pessoal que está com dificuldade para tomar conta aí do quintal, né? As galinhas aí, gansos. Então para quem vê os pés assim agora, no final de ano... A impressão, nessa época agora dá uma impressão que estão mortos, né? Mas é uma característica da planta mesmo. Agora ela entra em dormência, então ela cai toda a folha. Mas agora ela já começa a se preparar para a safra de final do ano.